Abri a porta Na jarra da espera das flores Ah, e esse cheiro de rosa no ar E esse cheiro de rosa no ar Sempre o mesmo Lá vem o rosto Me olhei pelo espelho e pintei na boca Rumo do carmim derramado Sorriso espantado a me espiar Cota de sangue na ponta do dedo Que brilha e que espalha o vermelho no risco traçado Bordado apagado nas marcas do tempo Ah, e esse cheiro de rosa no ar Esse cheiro de rosa no ar Vendo morrer cada hora Arrastando quebrada Arrastando quebrada E o momento que espera A chegada da aurora Vendo morrer cada hora Arrastando quebrada Arrastando agora No instante partido No momento que espera A chegada da aurora Arrastando quebrada Ah, e esse cheiro de rosa no ar Esse cheiro de rosa no ar Arrastando quebrada Arrastando quebrada Arrastando quebrada Arrastando quebrada